Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí, House Flipper 2, vamos dar continuidade bem bacana? Já vou agradecendo aí a sugestão que o pessoal deixou aí nos comentários, muito obrigado, né? Teve um amigo que passou uma dica aí, que ele viu na gringa lá, que teria como tirar esse telhado daqui, né? Mas dá muito trabalho, então eu resolvi deixar desse jeito mesmo, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, beleza? Vamos nessa? Bom, eu completei pro lado de lá, né? Quem assistiu a gameplay anterior, e a gente vai completar esse telhado aqui agora, ó. Preciso completar aqui certinho, tá? Então vamos fazer aqui o esqueminha do telhado, vamos vir aqui. Deixa eu pegar o botão aqui, tijolinho. Vamos pegar aqui, ó. É, se deixar pegar aqui, né? Porque não deixa. Por que que não deixa encostar aqui? Ué? Selecione primeiro, tá, mas... Ah, aqui ele deixou, aqui já não, ó. Ali deixou, aqui não. Rapaz, mas ele deixou... Ah, tá, encostado. Ó, acho que eu vou pegar daqui, vamos ver se vai deixar eu vir pra cá, ó. Tá vendo aqui, ó? É como é telhado, ó, ele não deixa vir no zigue-zague, né? Vai ficar essa telha feia aqui, ó. Despesar de telha, né? Como ela vai ficar pro lado de dentro aqui... Rapaz... Ele não deixa eu colocar aqui, ó. Meu Deus! E agora eu tô no mato pra completar essa telha aqui, tá? Deixa eu... Vamos terminar aqui, vai. Ó, pega daqui. Vai até aqui. Aí, beleza. Colocar um por um, né? Qual que agora é mais rápido? Aí, terminou. Mais um. Aqui é... Ó, eu vou terminar essa parte aqui certinho, né? Porque... Completar a escada ali, né? Presta atenção na quantidade de dinheiro que eu tenho lá. Esse material aqui, ó, gasta muito pouco dinheiro, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem ali o dinheiro saindo ali, né? Mas tem alguns materiais que a gente gasta bastante, né? É, o material que a gente vai gastar mais é... Móveis. Material de construção acho que não gasta tanto, não. Ó, eu acho que tá ficando bacana ali, hein? Bora! Quero ver o que eu vou fazer ali na frente. Não tá deixando eu colocar nenhum bloco. Mais uma fileira. Aí, terminou. Mais uma aqui. Aqui não, aqui não vai dar. Depois eu vou ver. Se tiver faltando tijolinho ali, eu subo ali e vejo, né? E vou completando, né? Aí, o último aqui, ó. É... É, eu acho que... Eu acho que vai ter que colocar mais um. Não. Sai. Não coloca, não. Aqui completou. Então, aqui a gente vai encerrar a escada, certo? Só que eu vou fazer uma coisa... Que eu tenho que completar aqui, ó. Então, deixa eu ver aqui. Se pegar daqui... Deixa eu ver. Vai, fi. Aqui. Pega aqui, ó. Que é a escada ali, né? Que tem que ser completada ali, ó. Ele não vem pra cá, ó. Ele não puxa pra cá. Eu tenho que estar aqui pra ele poder vir aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó. Completamos aqui. Vai, fi. Aí, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que ficou aqui, ó. Aqui tá certo, ó. Eu acho que aqui, ó... É, vai precisar de um ali, ó. Sempre um aqui, ó. Não, aqui vai... Aqui vai passar. Ali precisou de um pra ficar igualado. Não, ficou feio também ali, né? Não pode colocar um ali, ó. Tá vendo aqui que fica feio, ó? Vai ficar cimento ali, né? Agora eu não sei se eu coloco aqui. Eu vou colocar aqui. Se ficar feio, eu quebro, tá? Pra ficar igual ali, ó. Se ficar feio, eu vou quebrar. Beleza? E agora aqui, ó. Eu precisava construir aqui, né? Mais um pra cá. Aí, deixa eu ver. Aí, ficou completinho. E aqui a gente vai ter que fechar, certo? Eu não preciso construir embaixo. Eu acho que se eu pegar daqui... Ah, ele não deixa, ó. Pera aí. Se eu pegar daqui e... Aqui ele deixou, ó. E puxar pra cá. Aí, ó. Beleza. Deixa eu ver. Aí. Firmeza. E agora aqui, eu fecho ali, né? E daqui, ó. Como ele tá aqui, ele não deixa construir embaixo, ó. Se eu abaixar, eu acho que ele deixa. Não deixa? Aí, ó. Aqui. Pra cá, ó. Aqui é o Jão, fi. Aí, ó. Fechou. Certo? Pra não ficar esse vão, a gente vai ter que fechar aqui, então, né? Então, eu pensei que não ia precisar fechar. Mas vai ter que fechar. Aí, ó. Fechou. Beleza. E agora, aqui, ó. Eu vou erguer daqui até aqui. Um por um, né? Isso que desanima. Aí, beleza. Daqui pra baixo. Fechou. Daqui pra baixo. Fechou. Terminou aqui. Agora aqui, ó. Daqui pra baixo. Aqui é quatro. Três. Beleza. Eu acho que vou precisar colocar um... Deixar igualzinho de lá, hein? Aí, fechou. É, eu vou ter que deixar igualzinho de lá. Aqui, ele não deixa, ó. Não dá dois ali, ó. Aqui deu. Aqui é um só. Aqui mais um. Eu acho que vou ter que colocar aqui, ó. Pra ficar igual ali, né? Olha lá, ó. Acho que vou ter que colocar um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Que daí eu acho que ficou... Opa, eu caí. Eu acho que ficou certo aqui, né, ó. E ali, ó. Se eu colocar aqui. Ele vai atrapalhar a escada ali, ó. Tá vendo, ó. Ele vai ficar mais alto que a escada. Tem que ser assim mesmo. Então aqui, ó. Eu vou ter que... Puxar esse muro pra cá, ó. Eita, aqui, tio. Aqui. Puxar esse muro pra cá. Pra ele poder fazer a volta lá, né? Aí, beleza. Eu acho que esse espaço aqui vai dar bacana, hein? Daqui. Aqui. É, eu puxei errado. Pera aí. Daqui. Pra cá. E agora pega daqui. Vem pra cá. E pra cá. Aí. Fechou? Agora fecha aqui, ó. Daqui. É, precisava de mais um aqui, ó. Pega daqui. Vem aqui. Fecha aqui. Aí, ó. Fechou. Certinho. Aqui em cima tá certo? Deixa eu ver. Tá, agora a gente tem que fechar aqui, ó. Aí, ó. Já era. Agora sim. Senão não tem como a gente andar aqui e dar a volta aqui pra subir, né? Beleza? É, essa parte de cima aqui eu poderia até fechar já, tá? Porque depois é só fazer a divisória, né? Então a gente pode pegar aqui, ó. Deixa eu ver onde tá a... Aqui, ó. Daqui. E pode puxar até lá, ó. É, ele não vai até lá porque não vai deixar, né? Aqui, ó. Aí, beleza. Dá uma passada só, já era, ó. É, eu vou ter que baixar aqui pra gente passar aqui. Aqui ficou meio alto, ó. Que vai levantar a parede, né? Tá. Vou ter que fazer assim. Não adianta. Vou ter que fazer na parte de baixo aqui, ó. Daqui até lá, ó. Até onde der lá. Vou puxar aqui, vai. Pra não fazer tão exagerado lá. Senão... Aí, ó. Pra construir assim é rápido, cara. Até que o jogo te dá bastante liberdade pra você fazer construção rápido, ó. Tá vendo? É rapidinho. O problema tá sendo o telhado mesmo. Mas o amigo passou aí pra nós, conforme eu falei pra vocês. Mas é muito trabalho pra fazer, galera. Eu prefiro tentar quebrar a cabeça aqui e ver o que eu consigo fazer aqui. Tem que tirar save, passar save pra lá e botar save pra lá e clai save pra cá. Não vai, não gira. Acho que é aqui e completa ali, ó. Beleza. A gente tem que completar essa parte aqui, você tá vendo, ó? Ele não deixa colocar o tijolo ali, né? Aqui, ó. Ele não deixa colocar o tijolo ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Se eu coloco, ele pega a parte de cima. E eu não posso colocar a parte de cima. Vamos ver se a gente pega daqui, ó. Faz pra cá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele deixa... Ah, ele deixou encaixar ali, ó. Beleza. Pega daqui agora, ó. Ah, agora ele trouxe. Aí. Ele trouxe. Precisava vir de lá pra cá. E aqui ele vai deixar agora eu colocar uma coluna? Deixou. Firmeza, mano. Agora sim, ó. Traz pra cá, ó. E eu não quero misturar aqui, ó. Eu quero vir até aqui só. Ó. Aí. E agora, ó. Demora. Aí, ó. Terminou. Jóia. Ficou um vãozinho ali. Eu acho que ficou um vão, né? Agora eu não tenho porta pra entrar. Eu deixei uma porta aqui, ó. Aí, ó. Fechado. Ok. Só que aqui, ó. Eu fiz um piso muito, muito baixo, ó. Tá batendo a cabeça, tá vendo, ó? A gente vai ter que tirar essa parte daqui. E aqui a gente vai ter que fechar, né? Então, tem que fazer aqui. Ergue ali. E traz pra cá, ó. Traz pra... Ô, tio. Vem pra cá, tio. Não vem. Não adianta. Tem que fazer uma coluna só ali, ó. Daqui pra cá, ó. E sobe. Ah, não deixou subir. Não. Para. Daqui. Pra cima. E vai pra lá. Aí. Aí, beleza. O último. Ok. Agora a gente pega a marreta aqui, ó. E tira aqui, ó. Ele tá batendo a cabeça só no passar aqui, tá vendo, ó? Na hora de descer aqui, ó. Ainda bate a cabeça que é indo. Vamos colocar um só pra gente quebrar o... O... O negocinho aqui, ó. Aí, ó. Show. Fechou? Ficou alinhado aqui com a escada, ó. Certo? Belezinha, né? Deixa eu ver agora. Agora passa, ó. Aí, assim que eu quero, meu filho. E aqui, ó. Eu posso fechar a escada. Vou deixar a escada aberta, assim, que eu acho bonitinho, tá? Pra poder ver aqui o... O ambiente aqui, né? Eu acredito que fique bonito. Só que eu vou ter que construir uma parede aqui pra fechar esse vão daqui, tá? Então vamos lá. Aquele esqueminha. Vem com o Jão, fi. Olha só pra você ver aqui o que o Jão pensa aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Aí, beleza. Agora daqui. Vem pra cá. Vai ficar duas paredes aqui, ó. Só a gente erguer aqui, ó. A tela em cima. E já era, ó. Vai ficar uma parede grossa aqui, né? Mas é pro design mesmo, né? Não tem como fazer com uma só, né? Aí, beleza. Agora aqui tem que ser um por um aqui, ó. Vai ficar igual ali, beleza. Agora daqui. Opa. Pra cá. Aí. Show. Daqui pra cá. Aí. Daqui pra cá. Mais um. E aqui não precisa, ó. Vai ficar parecendo a escadinha ali, ó. Show. Fechado, mano. Aqui tá certo. Essa parte aqui, ó. Eu posso colocar uma máquina de lavar. Sei lá, eu. Qualquer coisa aqui. Parece que aqui tem um vãozinho, né? Parece que aqui saiu meio fora do esquadro. Deixa eu ver. Não saiu fora do esquadro ali, não, ó. Tá vendo ali? Fazer uma base aqui. Ah, não adiantou nada. Adiantou sim, ó. Sabia. Tava aparecendo um buraco ali, mano. Aí ele não deixa colocar, ó. Tá vendo, ó. Coloca aí, fi. Pra cima. Aqui deixou, ó. Não, não deixou. Ficou um buraco ali, ó. Meio esquisito, né? Rapaz, eu sou um cara. Eu sou um cara, mano. Que se não tiver certo negócio pra mim, não vai, véi. Por que que a parede ficou esquisita aqui? Deixa eu ver. Deixa eu passar aqui por baixo. Baixa aí, fi. Aqui. Deixa eu ver por que que ela ficou esquisita aqui. Ela tá fora do esquadro aqui? Não tá, cara. Olha lá, tá certinho. Por que que ficou o buraco ali? Olha lá, cê tá vendo? Ah, tá meio fora do esquadro aqui assim, ó. Não tá, cara. Ah, tá lá, ó. Era pra vir reto aqui, ó. Só que daí, se eu vim reto, ele não pegava aqui na escada, ó. Então, aqui tem uma diferença. Por isso que tem uma diferença lá dentro, ó. Vai ter que deixar assim mesmo. Aí, ó. Terminou. Tem diferença lá dentro mesmo. Não adianta. E aqui tá certo, ó. Aqui, pra não ficar feio esse vão aqui, ó. É, ó lá. Tá vendo que aqui deu certo, ó. Pega daqui e traz pra cá, ó. Ó, vai ficar esse vãozinho aqui, você tá vendo? Ó, terminou. Ó, agora ficou faltando só a parte de baixo aqui, ó. Que ele não vai deixar eu colocar aqui, saca só. Se eu abaixar, eu acho que dá. Aqui. Aqui. Traz pra cá. Aí, beleza. Daqui. Aqui. Traz pra cá. Aí, ó. Fechou. Agora tá certo. Agora não vai... Agora não entra água dentro de casa. Aqui também a gente vai ter que fechar, ó. Tem que entrar lá pro lado de dentro. A gente vai ter que fechar essa parte aqui, ó. Que na bem da verdade, eu poderia fazer um... Uma outra porta aqui, né, mano? Aqui, ó. Eu acho que eu vou querer fazer piscina, né? Uhum. Ali eu vou fazer piscina. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sou um cara... Eu sou um cara cruel, véi. Vamos erguer esse aqui, ó. Que a gente vai ter que erguer essa coluna, ó. Até bater lá, ó. Deixa eu ver onde que bate ali na parede. Aí, ó. Aqui. Mas vão ter que erguer essa coluna. Aí, beleza. Aqui, eu acho que eu vou fazer uma sauna. Na parte de cima. Lá embaixo vai ter uma escada e sobe na sauna. Ó o Jão pensando nas coisas. Vai vendo. Aqui, vem pra cá. Vou colocar aqui pra baixo, ó. Pra puxar ele. Ah, ele não puxa. Tá. Pera aí. Vamos tirar daqui, então. Vamos erguer lá. E vamos puxar pra cá, ó. Vai ter na beira. Aí, beleza. Passou aqui, você tá vendo, ó. Só que a gente tem que acompanhar o telhado. Então, a parede lá de fora pode ficar um pouco grossa. Ó, terminou. Terminou não. Aqui. Olha lá. Ficou uma pontinha lá em cima, lá, né. Aqui, ó. Agora terminou. A gente vai ter que subir lá no telhado, lá. Que vai ser por aqui. Não tem como subir, né. Porque eu acho que ficou... É que tá certo que a gente não vai ver lá em cima, né. Ficou um... Esse bloco, eu acho que passou lá pro lado de fora. Eu tenho quase certeza. Vamos fechar esse buraco aqui, ó. E depois eu quebro ele aqui, ó. Vamos vir com ele até aqui. Aí, beleza. Beleza, aqui pra cá. Beleza. Daqui pra cá. Ok. Mais um aqui. Aí. E aqui, dois. Aí, ok. Agora a gente pega o martelinho, ó. É preciso, né. Quebra aqui. Quebra aqui. Só pra mim ver se... Ah, vai dar certinho a porta aqui. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Só pra mim ver. O que que eu vou fazer aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu não posso quebrar. Senão vai ficar aparecendo... Ah lá, ficou aparecendo a ponta da casa lá em cima. Tá vendo, ó. Mas não tem importância. Não posso fazer nada, né. Eu não tenho escada pra colocar lá. Pra mim subir, pra quebrar, né. E essa parede aqui vai ficar muito grossa, ó. Muito grossa. Mas eu vou ter que fazer até lá. Pra acompanhar essa beirada da telha aqui. Você tá vendo, ó. Porque ele pegou lá em cima a beirada da telha, ó. Então, se eu colocar aqui, ó. Lá, ó. Eu posso pegar e puxar pra lá, ó. Que vem até aqui o final. E puxo pra cá. Tá vendo, ó. Que vem até aqui embaixo, ó. Aí. Agora aqui. Vai demorar um pouquinho. Eita, nós, hein. Ó. O jogo parece que pega no embalo, mano. O primeiro... O primeiro fileiro se coloca devagarzinho. Depois, ó. Vai com tudo. Cara, você acredita que eu vou ter que dar a volta? Que ele não consegue pegar lá, mano. E agora? Se eu não tivesse como pegar lá? Como é que eu ia acabar de construir aqui? Aí, ó. Beleza. Fechou. Ó. Dá pra colocar daqui mais um vãozinho ali, né? Daqui, ó. Tem um vão aqui. Você tá vendo, ó. Da parede. Então, a gente vai ter que construir esse vão aqui, ó. Rapaz. Que complicado, véi. Ficou um vão aqui, ó. A gente vai ter que fechar esse vão aqui, ó. Infelizmente. Nós vamos ter que fechar esse aqui, ó. Aí. De dois em dois. E vai ficar esse vão aí. Espaço. Espaço pra colocar fio de eletricidade. Aí, beleza. Agora, ó. Se eu conseguir fechar isso aqui, ó. Ele não deixa... Ah, deixou, ó. Pega daqui. Vai até lá em cima. Ok. Aqui. Eu vou ter que subir lá, né? Eu sabia, mano, que ia dar problema. Mas a gente tenta resolver, né? Na medida do possível. O que o jogo dá liberdade pra gente fazer, a gente faz, né? Aí, beleza. Agora daqui, ó. A gente fecha, né? A gente pode erguer aqui, ó. Dois. Vem aqui. Lavessa até a parede aqui, ó. Dois. E fecha aqui, ó. Beleza. Pega daqui. Pega aqui. E vem aqui. Vamos lá. Aí, beleza. Agora, ficou espaço aqui, né? Tem mais dois ali, ó. Tem mais dois aqui, né? Deixa eu abaixar aqui pra dar certinho. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. Daqui pra cima. Dois. Dois. E aqui eu fecho aqui, ó. Pega um daqui. Vem aqui. E subo. Aí, beleza. Ok, ó. Fechou lá, certo? Aí, eu acho que eu posso quebrar essa perninha aqui. Só que ficou esse vão aqui dentro de casa. E a gente vai ter que fechar esse vão aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Fechou. Fechou. Aí, ó. Ficou fechadinho ali, ó. Pode até fazer um murinho aqui. De boa. Aí, ó. Ok. Belezinha, mano. Tá nos conforme. Tá nos conforme. Aqui eu coloco mais um. Aqui não deixa eu colocar, ó. Pode ver que ele ficou quadradinho ali, né? Vamos pegar o martelo aqui, ó. Quebra aqui, quebra aqui. Aí, ó. Ok. Agora aqui que ficou esquisito o que eu falei, né? Você tá vendo? Eu tinha que fazer isso aqui, ó. Pode ver que ficou um degrauzinho ali, né? Se eu pegar isso aqui, ó. Eu pego, subo. Ele. Aqui. Fecho, né? Olha lá. Ok. E aqui, ó. Que é o da escada. Lá da frente, não vai dar pra ver isso aqui, certo? Então, se a gente conseguir colocar isso aqui pra cá, ó. Deu, ó. Beleza. Fecha até aqui em cima, ó. É. Não precisava passar pra cá, né, Jão? Ele vai passar por cima desse telhado aqui, ó. Não poderia passar, né? Deixa eu terminar aqui, então, ó. Ele parou aqui nesse caibo, né? Então, a gente faz aqui pra cá. Aí, beleza. Agora, pega daqui, ó. Pra cima. Não tem importância que ele tampa um pouquinho o telhado aqui, ó. Não tem importância, ó. Aí, beleza. Agora, abaixa aqui. Pra não ficar feio quando a gente olhar lá de baixo e... E ter o negócio aqui no meio da telha, né? Eu acho que fica feio. Aqui, ó. Beleza. Deu pra fazer, ó. Eu acho que deu pra fazer do jeito que eu queria, ó. Tampou o telhado, ó. Certinho. E agora, tem que tampar essa parte daqui, ó. Que é o mais trabalhoso, né? Você tá vendo, ó. Aqui. Ele só deixa quando eu coloco tijolo, ó. Então, vai... Eu vou ter que colocar o tijolo sobrando aqui, ó. Senão, ele não vai deixar completar o resto aqui. Você tá vendo, ó. Pega daqui e vai até aqui em cima, ó. No caso, até aqui. Aqui. Vamos ver. Não, fiz errado. Sai. Tem que pegar e quebrar. É. Eu tenho que... Eu tinha que subir ali, né? Ele não consegue subir aqui, ó. Eu tinha que pegar essa parte dali. Aqui, ó. Daqui. Aí, um. Ok. Dois. Aí, ó. Ok. Tá vendo, ó. Só que ali ficou feio. Que é a beiradinha do telhado. Lá também, né, ó. Só que eu vou ver se eu faço um andar pra cá também, ó. Então, não tem importância, tá? Essa parte aqui não vai aparecer. Eu vou ver se eu fecho lá em cima, ó. Lá em cima vai... Aqui em cima vai ser um espaço grande, cara. Eu vou fazer uma porta aqui pra passar pra lá, né? Deixa eu ver se eu fecho esse lugar aqui, ó. Que não deixou fechar. É pro lado de cá, né? Aqui, ó. Não dá pra ver ali, mas dá pra ver por aqui, ó. Ele não deixa colocar ali, ó. Aí, beleza. Se ele deixasse colocar ali agora, ali fora. Aí. Não. Por fora. Ele não deixa colocar por fora, ó. Tinha que ter uma escada nesse jogo, mano. Tinha que ter uma escadinha nesse jogo, hein. Daí merecia, hein. Não, não é aqui, ó. Pode quebrar. Que ficou um buraco lá, né? Você tá vendo, ó? Tá vendo que ficou um buraco lá, ó? E não tem o que eu faço, ó. Se eu colocar ali, não é, ó. Se eu colocar ali, não é. É pro lado de dentro, ó. Aqui, ó. Ali fechou, ó. Agora, eu queria aqui, ó. Só que lá dentro, né? Ele não deixa, ó. Eu tenho que colocar uma escada pra mim poder subir. Isso aqui eu vou arrumar depois, que eu vou colocar uma escada. Isso eu vou arrumar depois. E pra cá, ó. Não tem como eu fazer cômodo, tá? Porque não tem como eu passar, ó. Tá vendo, ó? Não tem como eu passar aqui. Só se eu passar abaixado, né? Então, o que que eu posso tá elaborando aqui? Um corredor que passa aqui por cima. E tem uma porta que entra aqui pra vir pro lado de cá. E aqui eu fecho de... De... De muro, tá? Então, vai ter uma porta que vai pra baixo. E uma outra porta aqui, ó. Subindo a escada. Vai ter uma outra porta que vai sair aqui, ó. E vai levar pro outro cômodo, tá? Então, eu vou fechar esse telhadinho daqui, ó. Eu posso até fechar esse telhado aqui, ó. O gelo é meio doido, cara. Aí, ó. Beleza. Dá pra fazer até mais um aqui, ó. Se eu pegar um aqui só. Fazer pra cá, ó. Mais um. Aí, beleza. Fazer de um em um aqui. Daqui eu posso pegar três... É, não. Pera aí, eu fiz errado. Aqui. Três. E puxo pra cá, ó. Até ele chegar ali, ó. Beleza. A gente não vai ver o telhado lá em cima mesmo, né? Então, não tem importância a telha sair pra cima. Aqui, ó. Pega um. Leva dois. Três. Aqui também, ó. Pega um. Leva três. Pega um. Leva dois aqui agora. E aqui um. Aí, ó. Fechado. Certo? Agora, se a gente conseguir fechar essa parte aqui, ó. Ó, deu. Pega aqui. Eu posso até fechar, tá? Só que se eu erguer muito, ele não vai deixar, né? E aqui, ó. Pra cá. Não. É ali. Ó, aqui já não deixa eu pegar na onde que eu quero, ó. E é na parte de cima lá, você tá vendo, ó. Aqui, ó. Pegou. Veio. Aí, beleza. Pegou ali, ó. Veio. Ok. Pegou também. Veio. Ok. Se ele deixasse fazer o último lá em cima, aí deu, ó. Ah, pedreiro profissional aqui, fi. Não tem pra ninguém, não. Ó, fecha essa parte aqui que tá aparecendo ali, você tá vendo, ó. Porque esse aqui vai ficar lá por cima do telhado, né? A gente não enxerga mesmo, então não tem probleminha. E vamos fechar essa parte aqui agora, ó. Daqui pra cá. E pra cá, ó. Ok. Aí, ó. Fechadinho. Certo? Aí, aqui, a gente vai quebrar pra poder construir, né? Então, deixa eu fazer um esquema aqui, ó. Subiu aqui na porta, pá. Aqui vai ser um corredor. Beleza. Então, vamos quebrar aqui, ó. Aí, ó. Fazendo a portinha aqui. Aí, beleza. Não deu pra me passar ainda, mano. Por causa da cabeça. Ou é a porta que é pequena? Deixa eu quebrar mais uma aqui. É a porta que é pequena? Aí, beleza. Agora aqui, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Que a gente vai fazer um esquema bem bacana aqui, hein. Muito top. Saca só. O ruim é que esse telhado aqui tá atrapalhando. Você tá vendo, ó. Esse telhado aqui tá atrapalhando. Então, eu acho... Que eu vou fazer a porta pra cá, ó. Bem na beirada da escada. Aqui, ó. E a gente pega aqui, ó. Sobe isso aqui. Vamos construir aqui, ó. Porque o telhado ali não vai deixar fazer o esquema aqui, ó. É isso aqui que eu quero, ó. Vamos ver se ele vai deixar. Quero pegar daqui. Vem pra cá. Aí, beleza. E vem pra cá, ó. Pode passar batido, velho. O jardim vai ficar ali embaixo, ó. Não tô nem aí, cara do Brasil. E aqui, ó. Pega daqui. Vem pra cá. Pode vir aqui, ó. E vai pra lá, ó. Até o máximo que puder lá. Depois eu vou ter que olhar lá embaixo se deu certo, né. E aqui, ó. Eu acho que eu fiz o tamanho certo. Deixa eu ver. É. Vai pegar ali embaixo, ó. Vai ter um ressalto aqui, né. A gente vai ter que fazer uma escadinha aqui, né. Vai ter que fazer uma escada aqui, querendo, querendo. Ficou essa parte aqui, ó. Não tem como eu esconder essa parte. Tá vendo, ó. Ele vem por baixo, ó. Eu posso até tentar esconder assim, ó. A parte de baixo lá, né. Não sei se vai funcionar. Deixa eu acabar de completar essa... Essa parede aqui, ó. Pra gente encerrar. Eu não posso ir lá pra árvore, né. A árvore vem até onde aqui, tio. Deixa eu ver. Até aqui, ó. Então aqui eu tenho que subir a parede. Aqui eu tenho que subir a parede, ó. E aqui vai ser a porta de entrada, né. A folha não pode ficar pra dentro da casa. Senão vai ficar feio, né. Galera, eu tô construindo com as ferramentas que eu tenho em mãos, tá. Porque era pra sair um negócio mais perfeitinho, chique, né. Aqui, ó. É o telhado, ó. Então, se eu vier até aqui, ó. Eu posso subir mais um, certo? Então daqui pra cá. Aí, ó. Fechou. Que a gente vai esconder aquele telhado. Eu vou ter que quebrar aqui pra abrir uma porta. Ó, ok. Certo? Então a gente pode pegar agora o martelinho, ó. Quebra ali. Se eu quebrar esse aqui, não vai aparecer lá dentro. Deixa eu ver se aparece. Não, ó. Beleza. Posso quebrar esse aqui também, que não vai aparecer lá dentro, ó. Ok. É isso que eu precisava, cara. Uma escadinha só pra arrumar as coisas aqui, tá vendo, ó. Essa parede eu vou ter que erguer. É, essa parede eu vou ter que erguer. A porta vai ser aberta aqui, ó. Eu vou abrir aqui no meio mesmo, ó. Depois a gente arruma, tá. O tamanho da porta. Se vai ser de vidro, se vai ser de madeira. Eu só tô abrindo pra me poder locomover aqui dentro, tá. Aí, ó. Ficou. Ficou por igual, ó. E aqui, ó. Como a minha cabeça não passa a ficar do chifre, ó. Mentira. A gente vai ter que erguer mais, ó. E aqui ficou do tamanho certinho. Não precisou nem ficar... Ficou um degrau ali, mas vai subir, né. E aqui, ó. A gente vai ter que esconder essa telha aqui, você tá vendo, ó. Então, aqui vai ser tipo um corredorzinho só mesmo pra passar pro quarto, tá. Essa telha vai ter que ser escondida. Aqui, por exemplo, eu posso quebrar, ó. Aí, ó. Beleza. E aqui, ó. A gente vai ter que esconder esse material aqui mesmo, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar daqui, ó. Que a gente vai ter que esconder aqui, certo. Pegar daqui. Prazer pra cá. E vir. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, fechou. Aí, daqui. A gente pega aqui. E vai até aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo, né. Vamos completar isso aqui, ó. Nós vamos esconder a telha aqui do fundo. Fechou. Agora aqui, ó. Quero ver se vai esconder aqui, ó. Pega daqui. Ó. Vai ficar uma pontinha ali, ó. Eu não sei se depois, se a gente colocar uma madeira ou qualquer coisa, vai tampar esse risco daqui. Mas não tem importância. Se ficar um risquinho de nada aqui, ó. Não tem importância. Não tem o que eu faça, né. Também não faço mágica, né. E agora, ó. A gente pode erguer essa parede aqui, tá. Se ele deixasse eu me concentrar aqui nessa parede. Ó. Ele não deixa eu colocar aqui em cima, ó. Eu quero colocar aqui, você tá vendo, ó. No caso, seria aqui, ó. Ele não deixa, velho. Vai, encaixa aí, mano. Não tem precisão aqui? Não. Não tem, cara. Cara, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso aqui. Fazer pra cá. E erguer assim, ó. Porque eu tenho que esconder isso aqui, né. Esconder não. Eu tenho que aumentar, porque senão a minha cabeça não passa aqui, né. Pra fazer um corredor. Agora sim, eu pego daqui, ó. Pego pra cá. Aí. Beleza. Agora ficou alto, ó. Alto o suficiente pra gente poder passar ali. Aí, beleza. E aqui, ó. A gente vai ter que tampar. Infelizmente, vai ter que usar um pouco do telhado aqui, ó. Beleza. E agora, a gente vem tampando isso aqui, ó. Que aqui vai ser um cômodo, né. Vem tampando esse outro telhado aqui, ó. Do mesmo esquema, ó. Daqui pra baixo. E leva até aonde der aqui, ó. A gente some com esse telhado aqui, ó. Vamos lá. Fechar tudo aqui, ó. Aí, ó. Já era. Mais uma fileira. Mais uma. Fechou. Certinho, ó. Agora, a gente pega daqui e fecha aqui, ó. Já era. Se a frente da casa ficar bonita, o resto não é importância. A gente não vai ver mesmo, né. Essa casa a gente não pode vender, tá, galera. Essa casa é do nosso... É do nossos pais. Então, a gente pode fechar aqui, ó. Aí, ó. Terminando. Firmeza, ó. Certinho. Tá da nossa altura, ó. Não é tão alto, né. Eu posso fazer até mais uma fileira ali pra ficar bonitinho, ó. Que é pra... A gente tem que esconder esse aqui, né. Então, tem que fazer duas fileiras aqui. Não adianta. Tem que seguir o padrão daquele muro lá, ó. Mais um. Aí, já era. E aqui, eu fiz uma caca, né. Que agora eu não consigo colocar ali, ó. Como que eu vou colocar ali? Eu vou ter que vir aqui, ó. Não, aqui eu vou colocar pro lado de dentro. Também fiz outra caca aqui, ó. Eu não consigo colocar, tá vendo, ó. Eu quero chegar na ponta ali pra fazer dois, ó. Ele não deixa que não emenda, ó. Ele emenda daqui pra lá, ó. Deixa eu ver daqui pra cá. É... Eu tenho que colocar dois a mais, né. Deixa eu ver. Ó. Um a mais, vai. Vamos completar aqui, ó. Aí, deu. Mais um. Aqui passou, ó. A árvore, ó. Vai ficar um pouco de árvore aqui dentro? Não. Não vai ficar árvore aqui dentro. Não vai ficar árvore aqui dentro. Quer ver, ó. Vamos completar isso aqui? Aí, ó. Beleza. Completa aqui agora. Pra cima. Pra cima, cara. Eita. Aí. Fechou. Mais um, dois, três. Aí, agora a gente fecha aqui, ó. Beleza. Fechou. Tomara que aqui dê certo agora, né. Ó, dois. Um, dois. Vem pra cá. Aí. Aqui. Um, dois. Vem pra cá. Dois. É um só ali, ó. Por que que deu dois lá? Tá, tudo bem. Se eu conseguir colocar um aqui, eu fecho aqui, ó. Aí, ok. Agora daqui, pega, faz aqui. Já faz aqui, ó. E aqui vai ser tipo... Ai, como é que eu posso falar? A parede já, né. É o teto. Aí, beleza. Deixa eu ver aqui. Ok. Vai ficar faltando aqui, cara. Ó, eu não vou conseguir. Eu vou ter que quebrar esse aqui, ó. Pra mim poder colocar dois ali. Quer ver, ó. Aqui precisa de mais um só, na verdade, né. E aqui eu vou ter que fazer mais um, certo? Então, a gente vai ter que fazer assim, ó. Aprende pro jão, hein. Vai ter que fazer assim, ó. Eu preciso de mais um lá, né. Então, um, dois, três. Aí, eu venho aqui, ó. Certo? Só que pra isso, eu preciso quebrar um, dois, três. Para aqui, fi. Um. Ô. Um, dois, três. Aí. Aí, eu quebro isso aqui. Um por um, né. Martelo, jão. Aí, ó. Tem que quebrar um por um aqui. E aqui, ó. É três. Ele vai vir mais um aqui, né. Então, aqui é um, dois. Beleza, ó. Um, dois, três. Tá ali, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. É, mas tá dando três ali também, ó. Um, dois, três. Pega o de baixo aqui, né. Um, dois, três. Pega daqui, ó. Ali tem dois. Um, dois, três. Tá. Então, aqui vai ter que ser quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Beleza? Vem e... Fecha aqui, tio. Aí. Beleza. Certo? Pega daqui. Pega aqui. Ô, saco. Pega daqui. Aqui. E vem pra cá, ó. Aí, fechou. Agora, eu deveria fazer mais um ali pra ele poder enganchar aqui, né, ó. Ele não engancha aqui, ó. Ah, deu, ó. Aí, beleza. Fechou? Certinho, ó. Deu a volta. Deu a volta. Agora, a gente tem que completar ali e completar aqui. Vem aqui e completa aqui. Beleza. Vem aqui e completa ali, ó. Já era. Aqui, vem aqui. Fecha. E aqui, fecha aqui. Fechou. Agora, eu preciso fazer daqui pra lá, certo? E fazer essa voltinha aqui. Mas isso, eu faço em off. Porque vai dar um trabalhinho aqui, esconder essas coisas aqui, tá? Enquanto eu não fizer isso aqui, ó. Ah, deu, ó. Deu pra mim fazer aqui, ó. Rapaz, milagre. Aí, ó. Fecha aqui. Agora daqui. Pega aqui. Vem aqui. Aqui vai ser meio difícil acertar ali. Quer ver? Daqui. Ah, deu, ó. Fecha aqui. Ah, eu ia fazer em off, né? Não precisa mais, ó. Agora, a gente pode fechar aqui, tá, galera? Pega daqui, ó. Vem pra cá. E vem aqui inteirinho, ó. Tá vendo que pegou ali certinho o muro, né? Aí, ó. Um quarto. Não ficou tão alto, né? Que não tem como erguer mais, né? É, ficou meio esquisito. Se eu erguer mais, a folha vai ficar aqui pro lado de dentro, galera. Se eu erguer mais, a folha vai ficar pro lado de dentro. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Porque a folha ali vai atrapalhar, ó. Eu vou ter que deixar assim, cara. Aí, ó. Firmeza. Eu queria ter um pé mais alto aqui, né? Um lugar bem mais alto, né? Eu poderia fazer outra escada aqui, ó. Pra subir e fazer mais um quarto em cima, tá? Quem sabe a gente faz isso. Quem sabe? Vamos ver se eu consigo fechar esse... Esse local aqui, ó. Daqui. Pra cá. Pra cá. Eu não sei como é que ficou lá embaixo, né? Aí, beleza, ó. Eu vou ter que descer lá e dar uma olhadinha. Aqui tá certo. Falta fechar só a frente aqui, né? São três lugares aqui, ó. Daqui. Pra cá. E sobe. Ué, por que que não deu ali? Pera aí. Por que que não deu aqui, tio? Tá de brinquete em mim? Olha lá. Sobe. Que isso? Aí, fechou. Vamos fechar essa parte da frente aqui. Aí a gente já fica certinho aqui, né? Aí, ó. Fechou aqui. Ok. Pode fechar aqui, ó. Um, dois. Passimento ali. Um, dois. Sobe aqui. Ó, mais um até, ó. Aí, beleza. Completa aqui. Fechou. Fecha aqui, ó. Não deixa colocar aqui, ó. Um tijolinho aqui mole. Que sacanagem, né, velho? Ó, era pra deixar colocar um tijolinho aqui, ó. Vai ficar aquela parede feia aqui, ó. Um buraco feio aqui, né? E se eu fizer assim? E depois encaixar ali dentro? Será que não encaixa? Se eu fizer assim, galera, ó. Saca só. Tô usando a cabeça, ó. Tô tentando usar a cabeça. Calma. Deixa eu ver se ele vai deixar eu colocar aqui, né? Ó, não deixou, cara. Ele não deixou eu colocar aqui, ó. Não, ali tá fora. Rapaz, ele não deixa eu colocar, ó. Que eu tava tentando fazer. Assim, ó. Ah, consegui. Aqui, ó. Agora, vamos ver se ele deixa. Se não for, daí não vai mesmo. Que é pegar daqui e puxar pra casa. Tá vendo? Não deixa, ó. Não deixa encaixar ali, ó. O máximo que vem é esse aqui, ó. O máximo que vem. É esse aqui, ó. Vai ficar um buraco ali. Às vezes, quem sabe, a gente coloca um quadro ali. Sei lá, eu, né? Vai que cola. E a gente vai ter que quebrar aqui pra construir pra cima, né? Porque ele não tá deixando colocar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos puxar daqui. Pra cá. E pra cá, né? Que, na verdade, não é essa parede que a gente vai usar, né? Eu coloquei só pra tentar esconder ali, né? Então, vamos quebrar isso aqui, ó. Aí, beleza. Eu só tentei, porque a gente vai fechar aqui, né? Não lá. Eu só tentei colocar ali pra ver se dava, né? Como não deu, vai ter que vir aqui e fechar aqui, ó. E tá ficando escuro. Eu não coloquei iluminação aqui, né? Aí, ó. Beleza. Agora a gente pega daqui. Vem aqui. Traz até aqui. Até aqui, vai. Aí, ok. Daqui. Traz aqui. Daqui. Aqui. Daqui pra cá. E sobe. Mais um. Ó, ele não deixa fechar ali, cara. Que pavor que dá, fi. Aqui, ó. Deixou. Aí, beleza. Dá um pavor, velho. Ele não deixa. Você tá vendo, ó? Agora daqui, ó. Vai fechando, ó. Torcer que ele deixa eu fechar, né? Daqui pra cá. Vamos colocar uma luz aqui. Deixa eu colocar uma luminária aqui, galera. Tá escuro. Tá escuro. É, casa, montagem, loja. Luz. Luz. Luz, jardim, não. Interruptor de luz. Interruptor de luz. Vamos pegar esse aqui, ó. Comprar um só. Vou colocar aqui só, mais ou menos. Aí, ele não deixa eu colocar, ó. Aqui. Já dá pra clarear a noise aqui, não dá? Acho que dá, não dá? Deixa eu ver aqui. É, interruptor de luz aqui, ó. Interruptor de luz. Comprar. Vou colocar aqui mesmo, ó. Aí, beleza. Agora só vem aqui, ó. Só faz essa ligação. Aí, beleza. Liga a luz aí. É, mas não clareou tanto se não, né? Mas dá pra enxergar ali. O importante é enxergar aqui, ó. O importante tá aqui. Rapaz, ele não vai deixar... Ai, deixa, tio. Deixa eu terminar isso aqui, por favor, jogo. Por favor. Isso. Isso. Mais um. Aí. Maravilha, joguinho. Mais um, tio. Ó, ele não vai deixar. Se eu fizer lá, ele deixa. Pra cá. Deixou. Pra lá, ele não deixa, ó. Aqui, ó. Aí, tio. Fecha. Deixa eu completar só aquele espacinho ali, por favor. Isso. Encaixa lá dentro. Encaixa. Encaixa. Aí. Ó, ele não deixou, ó. Vai ficar um buraco feio lá, ó. Ele não deixa encaixar lá, galera, ó. Que marvadinha, hein. Lá não deixou. Aqui não deixou. Rapaz, que marvada, hein. O que que a gente faz pra esconder? Ó, pra esconder isso aqui, você tá vendo, ó. Pra esconder esse defeito aqui. Eu vou ter que fazer uma gambiarra feia aqui, véi. Vou ter que fazer uma gambiarra feia aqui, ó. Que vai ficar tipo uma quebrada aqui, você tá vendo, ó. Eu tenho que puxar aqui. Subir com ele aqui, ó. Fazer pra cá. Olha a gambiarra. Construir aqui. Aí. Agora daqui, ó. Eu tenho que pegar aqui, puxar pra cá e subir, ó. E, ó. Não dá, ó. Tá vendo que ele vai ficar meio com buraco ali, tá vendo, ó. Eu vou ter que fazer esse aqui, ó. Ele vai ficar com buraco ali, ó. Mas é o que tem. É o que tem pra hoje. E aqui, ó. Olha a gambiarra que a gente vai ter que fazer, ó. Saca só. Ele não deixa, ó. A gente vai ter que vir pra cá. Pra esconder aquele buraco. Beleza. Aí aqui, ó. Tem que vir mais um, mole. Ele não deixa ir aqui, ó. Tem que vir mais um pra cá, ó. Tá aqui. Pra cá. Olha lá, ó. Agora deixou, ó. Tá vendo? Esconde. Esconda lá em cima, ó. Terminou lá, ó. Aí, ó. Agora... Olha a gambi, véi. Olha a gambi nesse quarto aqui. Vai vendo. Se ele deixasse ir pra cima e arrastar pra cá, até que daria pra esconder, né, ó. Aqui, aqui, pra cá, ó. Pra cá, só. Aí. Aqui tá bom. É o que temos. É o que temos. Trabalhar. Vamos trabalhar. Ele não vai deixar tampar lá o resto, né, ó. Daqui pra cá. Dali pra cá. E mais um lá, ó. Tampou. Eu sou o cara, mano. Tampa. Aí, ó. Tampou, ó. Agora daqui, ó. Se a gente conseguisse esconder esse aqui. Deixa eu colocar um aqui, tio. Aqui. Isso. Pra cá. E sobe. Ah, maravilha, mano. Que isso, véio. É o Jão, fi. Pra não ficar feio, ó. Pra não ficar feio, tá? Escute o que eu tô falando. Modelagem meio cabreiro, mas nós faz, mano. Aqui nós é arquiteto, fi. Só não dá pra tampar o lugar que você não deixa. Ó, tampou até onde não deixava ali. A gente tampou, ó. E agora, gente, pra completar aqui. Pra não ficar tão feio, ó. Traz pra cá. Termina aqui, ó. Pra não ficar tão feio ali, né? Se ele deixar a gente terminar aqui também, a gente agradece. Aí, ó. Já era, ó. Certo? E pra não ficar feio essa parte aqui, ó. Que pareceu uma escada, né? Pega daqui. Traz pra cá. E vem pra cá. Completa aqui, ó. Beleza? E pega daqui. Traz pra cá. Opa. Eu fiz um a mais aqui. Fiz. Pega daqui. Traz pra cá. Opa. E sobe. Não deixou aqui, ó. Porque deu dois... Aqui, ó. Sobe. Deu dois degraus ali, ó. Vamos completar aqui, ó. Ok. Agora pega a marreta. Quebra aqui, ó. Ok. E quebra aqui também. Deixa eu ver se aqui vai poder quebrar. Eu acho que vai. Aqui eu só fiz de base. Deixa eu ver se eu fiz só de base mesmo. Acho que eu só fiz de base aqui, ó. Ele não deixou eu esconder esse aqui, né? Por isso que eu tinha feito, né? Por isso que eu tinha feito ali, né? Ó. Ele não deixa eu esconder esses dois aqui, ó. Por isso que eu fiz isso aqui. Então não foi bem base, não. Foi feito na medida mesmo. Então temos que esconder aqui. Vamos esconder, ó. Aí, ó. Beleza. E agora a gente tem que dar uma baixadinha aqui, ó. Que ficou um buraco aqui no chão. Você tá vendo, ó? A gente vai ser obrigado a esconder esse aqui. E aqui também, ó. Aí, beleza. Eu quero ver pra mim colocar uma janela aqui, ó. Porque ficou tão grande aqui, mas tão grande, ó. Eu quero ver pra mim colocar a janela aqui, ó. Rapaz. Colocar de um em um. Que fervo aqui, ó. Agora aqui sim eu posso... Eu tenho que tomar cuidado só na parte de cima lá, tá? Eu tenho que puxar pra cá, ó. Fazer aqui. Puxa pra cá. Aqui eu posso puxar pra baixo. Beleza. Aí coloca. Beleza. Agora daqui, ó. Eu puxo mais... Mais esse aqui. Coloca. Aqui é a casa reforçada, mano. Ó, é parede dupla. São paredes duplas, mano. Coloca aqui. Ai, ficou faltando lá embaixo, ó. Fechou. Deixa eu baixar aqui, ó. Que ficou faltando aqui, ó. Bem aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Eu já posso até fechar aqui, ó. Aí, ó. Ok. Agora aqui. Daqui. Até ali. Aí, ó. Fechou. Já era. Ó, aqui dentro tá certo, tá? Eu só vou... Organizar certinho as coisas aqui, ó. Que eu vou ter que... É... Fechar isso aqui, ó. Que aqui era uma chaminé, né? Eu vou ter que dar um jeito aqui, ó. Porque aqui a gente vai ter que construir... Um negocinho pra... Pra inventar aqui, né? Uma boa ideia aqui, ó. Puxando de lá pra cá e entrando aqui dentro de casa, ó. Eu tenho que pegar desde a luminária ali, né? Eu tenho que pegar daqui, ó. E puxar pra cá, tá vendo, ó? E pra baixo. Porque aqui vai ser tipo um... Aqui tinha... Aqui tinha uma... Lareira, né? E isso não tem como eu tirar daqui. Se não fica esse vão... Não tem como esconder esse vão, ó. O vão só é escondido se eu fizer a borda aqui, tá? Então eu vou tirar essa luminária daqui... E tirar esse negócio daqui pra me fechar aqui, tá? E aqui, ó. Vamos ver como é que ficou lá embaixo, lá? Eu vou ter que baixar aqui pra descer, né? Ó. Ficou certinho, ó. Na beira do vizinho aqui, ó. Que não tem como eu colocar mais um negócio aqui, ó. Ficou... Certinho, ó. A não ser que dê pra colocar mais um degrauzinho aqui, ó. Não dá porque não deixa, ó. Parecia que tinha deixado, velho. Deixa eu ver como que ele vai pegar aqui. Ó, deixou, cara. Dá pra levar aqui, ó. Fazer mais um degrau aqui, ó. Ter mais espaço lá em cima, né? Aí eu subo lá e ergo aquela outra parede, tá? Aqui vai ser um jardinzinho. Aqui vai ser um jardinzinho, tá? Então eu posso deixar a parede assim mesmo. Porque... Ah, tá. Eu poderia fazer a entrada pra cá também, né? Devei fazer a entrada aqui. Faz a entrada pra cá, ó. Eu poderia, né? Erguei de lá, ó. Aonde tá aquele lugar que tá faltando lá, ó. Ó, rapaz. Dá pra construir daqui. Sério? Não, não dá, não. Eu pensei que dava, tio. Se você deixou... Se deixou, se deixou. Constrói. Olha, eu vou subir lá e vou construir aquele negócio lá, cara. Sou meio doido. Não dá. Ó, aqui, ó. Aí, ó. Quem disse que eu não faço? Ah, que isso, mano. É o Jão. Agora pega daqui, ó. Vai até aqui. E traz aqui. Eu posso ir até lá na frente, ó. A gente vai fazer uma escada pra subir aqui, né? Ó, mais duas cilheiras. Fechou. Fechou aqui. Aqui também eu já posso até construir, ó. É que tá escuro. Eu não queria que ficasse escuro. Porque daí não dá pra vocês verem, né? O que a gente tá fazendo. Deixa eu descer aqui, ó. Aí, ó. Até eu mesmo já tô com dificuldade de enxergar aqui, ó. Vamos parar. Beleza? Vamos colocar uma ideia. Deixa aí sugestões. Quem sabe eu sigo as sugestões de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri